Mano, primeiro de tudo você só precisa saber que eu amo o mangá desse anime, então só confia que isso daqui é puramente qualidade e você vai gostar muito desse anime. Então deixe o like, se inscreve caso você queira a parte 2, que com certeza você vai querer, comenta aí embaixo e deixa o like. E sem mais demoras, bora pro conteúdo. E no começo de tudo, na frente da escola, o primeiro namorado já é a Asiapara no meio da rua, falando que não vai ter rolê hoje, a não ser que ela lhe empreste um dinheiro. Mas se ela deixar ele dar uma, eles vão poder sair, mas ele fala que ela é quem vai ter que pagar o Emmy grande, então a garota fica inconformada e tenta dar-lhe um chutão na cara do moleque, mas ele consegue parar o chute, então dá-lhe uma bicuda na barriga da garota. E nisso ele começa a desmerecer ela, dizendo que não tem interesse em mulheres que não lhe emprestam dinheiro e que também não liberam o Tonho. Então a Asiapara fica muito bolada, xingando ele de tudo que é nome de peixe. E ouvindo esse xingamento, as amigas da garota começam a estranhá-la, já que esse tipo de xingamento não é tão comum e nem tão efetivo. Nisso a Asiapara se sente incompreendida por suas amigas e diz que elas deveriam estar a apoiando, afinal, aquele cara foi o seu primeiro namorado, mas ao invés de confortá-la, as garotas continuam a criticando, dizendo que a Asiapara sempre esteve investindo seu tempo no cara errado, pois elas já haviam lhe dito para não ir atrás daquele tipo de homem. Então a amiga pergunta o que ela viu naquele sujeito, e a Asiapara responde meio tímida que o garoto parecia com Katakura Ken, e nisso as amigas dela voltam a zombar. Então a Asiapara explica que não há nada que possa ser feito, afinal, ela gosta muito de caras mágicos no estilo Takakura Ken, e nisso as amigas dela lembram que esse tipo de homem já está extinto há muito tempo. E ouvir isso, a Asi volta a se jogar na mesa, e diz que nunca irá conhecer esse homem ideal que ela tanto busca. Nisso ela começa a caminhar pelos corredores da escola inquieta, e sente que ninguém mais poderá animá-la por agora. Ao passar por uma das salas, ela se depara com um nerd, sendo incomodado por um grupo de valentões, que jogam bolinhas de papel em sua direção, com o intuito de incomodá-lo. E nisso a Asiapara vai até a cadeira do nerd, quando eles iam tacar um imã na cabeça do garoto. E feito isso, ela começa a folhear a revista que o nerd estava lendo, e então chama de patético. Ao ver que se trata de assuntos relacionados a extraterrestres, ao deixar a sala, a Asi volta a bufar de raiva, e se questiona do que fazer para aliviar a sua frustração. Em seguida, o nerdão vai até ela, e diz que a Asi deve estar curiosa sobre o que de fato ele estava lendo, afinal, essa é a única explicação que lhe vem à cabeça do porquê ela falaria com ele. Mas ouvir isso, ela o corrige, e diz que não estava tentando falar com ele na intenção de conquistar sua amizade. E nisso, o nerdola começa a falar sobre a matéria que estava lendo na sala, onde dizia que os presidentes dos Estados Unidos já haviam visitado o Marge para criar laços diplomáticos com os reptilianos, em um projeto que recebeu o nome de Pegasus. E ao ouvir essa bobagem do nerdola, a Asi diz que não acredita nessas coisas de OVNIs ou alienígenas. Porém, o nerdola continua firme em suas opiniões ocultas, e demonstra ser um verdadeiro otávio conspiracionista, chegando ao ponto de começar a irritar a Asi. Então, o nerd afirma que até mesmo os Estados Unidos já admitiram oficialmente a existência dos OVNIs, e para combatê-los, eles fundaram a Força Espacial. Dito isso, ele começa a soterrar a mente de a Asi com Teoria da Conspiração, que a sua revista traz. Então, ela se irrita totalmente, e diz que não está com um saco para ouvir aquelas coisas idiotas, ainda mais de ter levado um fora do seu primeiro namorado. E ela fala que é por isso que ele não tem nenhum amigo. E ao cair na real, a Asi nota que acabou pegando um pouco pesado com o nerdola, pois ele está mais travado que o Chaves. Então, ela se desculpa, e diz que mesmo não acreditando em alienígenas, ela acredita em fantasmas. Nisso, o nerd começa a provocá-la, dizendo que não há como existir fantasmas. Então, a Asi informa que a sua avó é uma médium poderosa, e por conta disso, ela já chegou a ver algumas sessões de exorcismo, e descreve essas cenas como algo super estranho, onde as pessoas possuídas acabam passando por convulsões poderosas. E ouvir isso, o nerdola diz que essas convulsões podem ser facilmente resultado de alguma condição médica que a pessoa tenha. Portanto, para ele, isso não é o suficiente para provar a existência de fantasmas. Enquanto os dois ficam batendo boca no meio do corredor, quase caindo na porrada, as amigas de Ayazi passam pelo local, e deduzem que a sua amiga esteja tentando investir nos nerds agora, e percebem que a garota não tem nenhum pingo de vergonha daquela situação. Mas uma delas fala que não odeia como ela está agora, e no meio da discussão, a Asi propõe um acordo com ele, e diz que se for provada a existência de fantasmas, ela fará dele o seu servo. E quanto ao nerd, ele afirma que se conseguir provar a existência de um OVNI para ela, será a Ayazi que servirá a ele. E dito isso, o nerd a manda para o Hospital Nagy, que no caso é um lugar muito conhecido por avistamentos de OVNIs com frequência. E já o nerd, ele vai até o local assombrado que a Ayazi sugeriu. Embora ele esteja assustado, o garoto se dispõe a encarar o seu medo para provar que fantasmas não existem. E enquanto os dois exploram os locais sugeridos um pelo outro, eles aproveitam para se conhecer um pouco mais. E a Ayazi explica que desde a sua infância, ela fazia um tipo de gesto ao sair de casa, pois a sua avó, a médium, a mandava fazer isso. E esse gesto se estendia até quando ela ia para a escola, onde a Ayazi acabava sofrendo bullying por toda a sua volta, incluindo de um garoto que ela gostava na época. E nisso, a Ayazi passou a ter um certo ressentimento da sua avó e das tradições estranhas de sua família, até que de repente, ela percebeu que a sua raiva não era pelo fato da sua paixão ter lhe zombado, mas sim por ele ter zombado da sua avó. Dito isso, a Ayazi pede para o nerd falar um pouco mais sobre o que o fez começar a acreditar em alienígenas. E nisso, ele desconversa, dizendo que não tem nenhum motivo em específico para acreditar nessas coisas. E de repente, ele começa a ver algumas poças de sangue, as quais faziam pegadas indo para perto dele. Mas quando ele coloca a lanterna, nada aparece, mas ao virar para trás, uma velha surgiu do nada. E então fala para o garoto, falando que deixará ele cair de boca nos seus opais de murcho se ele deixar ela chupar o pirulito dos chaves dele. Mano, que bagulho absurdo de ridículo, Jesus, cara. E isso faz o garoto começar a correr desesperadamente. Mas enquanto ele corre, ele tenta se convencer de que aquela coisa era apenas uma velha um pouco excêntrica. Mas a Ayazi fala que na internet, dizem que ele não pode sair correndo, pois a vovó Turbo vai o perseguir. E se ela ultrapassar, ele será amaldiçoado. Mas enquanto ela fala isso, a velha começa a correr e é tarde demais. E ele consegue ser capturado por ela. Nisso, a Ayazi perde contato com o Nerdola e decide ver como ele está. Mas no caminho, tudo que era iluminado que restava no hospital começa a apagar. E três caras esquisitíssimos aparecem por ali, capturando a garota. E eles se apresentam para ela como serpoianos, os habitantes de um planeta chamado Serpo. Nils, eles tentam tranquilizá-la, dizendo que são pessoas amigáveis. Mas a Ayazi não acredita muito, tendo em vista que eles arrancaram a roupa dela. Então, ela pede para voltar para casa. Mas nisso, aquelas coisas a ignoram e começam a falar um pouco mais sobre a sua espécie, que no caso, é formada apenas por homens. Portanto, eles acabam recorrendo à clonagem para manter os serpoianos vivos. E para dar um fim a isso, eles decidem usar a Ayazi para procriar e retirar o útero dela para que eles possam estudar essa nova origem de vida e implementarem na raça deles. Nisso, a Ayazi se coloca contra essa ideia. Então, eles usam uma técnica chamada psicocinesia em Ayazi para mudar o estado mental dela e fazer ela querer ficar um pouco mais quente. Mas no meio do processo, o telefone dela toca. Nisso, um dos serpoianos atende o telefone. Então, o que seria o nerdola? Junto com a vovó turbo, sai de dentro dele e nisso, começa a atacar os serpoianos. E logo em seguida, aquela coisa fala com a Ayazi e revela ser o nerdola. Porém, ele fala que foi amaldiçoada pela vovó turbo. E ao vê-lo ali, ela pede para ele agir logo e desprendê-la daquela cadeira. E quanto um dos serpoianos, ele fica espantado com a tecnologia daquele celular. Afinal, ele nunca tinha visto algo desse nível, pois ele foi invocado apenas por meio da tela. E nisso, o nerdão começa a atacar todos novamente, mas acaba sendo prensado contra a parede por um dos serpoianos. Então, ele pede para o garoto dar-lhe a sua banana. Afinal, eles estão ali para estabelecer laços de amizade com os humanos. E nisso, o nerdola se oferece para dar tudo que os alienígenas lhe pedirem, pois ele sempre quis conhecer seres de outros planetas. E como ele nunca conseguiu a atenção dos outros humanos, o nerdola acreditou que os alienígenas talvez pudessem estar dispostos a ser os seus amigos. Portanto, ele começou a olhar para o céu implorando para avistar um OVNI. Porém, mesmo ele fazendo isso todos os dias, os OVNIs nunca apareceram, ignorando totalmente os seus chamados. E nisso, ele foi aos poucos aceitando a sua realidade, onde as pessoas ao seu redor passavam um tempo lhe intimidando e os alienígenas não estavam nem aí para ele. E assim, o nerdola passou a se sentir invisível, pois todos fingiam que ele nem existia, até que, de repente, a Yasi o protegeu em uma dessas agressões de seus outros colegas. Portanto, ele manda todos tirarem as mãos delas, pois ele vai fazer qualquer coisa que puder para lhe proteger. Nisso, se apoiando, Zucalo novamente, dizendo que não podem ser amigos de uma pessoa tão violenta como ele. E, além disso, eles preferem pessoas do sexo feminino do que homens. Dito isso, eles voltam a tentar controlar a mente de a Yasi para fazer ela ficar um pouco mais quente. E no meio do processo, a Yasi se lembra de uma conversa que teve com a sua avó, onde ela lhe explicava os benefícios do gesto Ki, pois com isso, elas se livram de sofrer acidente e até mesmo ficar doente. Mas ao se lembrar das zombações de seus amigos, a Yasi diz que não voltará a fazer esse gesto nunca mais. Então, ela deixa para trás, chamando a sua avó de falsa espírita, dizendo que a odeia. Nisso, a Yasi se questiona do porquê desses pensamentos estarem vindo à tona agora. Em seguida, ela apenas visualiza o seu Ki, ressoando em sua cabeça. E com isso, a Yasi consegue se desprender da cadeira quebrando tudo, apenas com a força da mente, e começa a diminuir o poder psicocinético dos serpoianos. E ao ouvir que tudo deu certo, a Yasi corrige a frase errada que disse para sua avó, e diz que ela sempre foi uma espírita de verdade. Dito isso, elas chutam dos serpoianos para longe. Então, o nerdola do nada começa a pular em cima da garota, e ela pede para ele voltar a real, mas vendo que não vai acontecer, ela o purifica também, e separa o corpo dele do da vovó Turbo. Porém, ela nota que mesmo tendo separado os dois, ele continua com a maldição por algum motivo. Nisso, a velha explica que pegou o amiguinho dele, e por isso, o garoto ainda não pode voltar ao normal. Pois, enquanto ela estiver com as nozes dele em sua posse, o nerdola continuará amaldiçoado para sempre. Então, ela pede para a Yasi ir até o túnel, caso queira o bingulinho dele de volta. E dito isso, ela vai embora, chamando a Yasi de velha, e a Yasi, por sua vez, pede para a entidade devolver logo o andar debaixo do nerdola. Porém, a velha apenas segue seu rumo, deixando os dois para trás. Nisso, a nave que eles estavam finalmente cai no chão. Então, a Yasi afirma que agora, ela acredita em alienígenas, e quanto ao nerdola, ele diz que acredita em fantasmas também, já que foi amaldiçoado por um. E dito isso, ele decide ir até o túnel imediatamente, para recuperar o seu João sem braço. E quanto a ela, o nerdola pede para a Yasi voltar para casa. Porém, ela explica que precisa ir com ele, afinal, ele voltará a ficar sem controle, caso perca o efeito e ele fala que, na verdade, ela é quem vai ter que usar, pois ele não tem como olhar para ela. Então, ele fala ser um cara meio estranho. E a Yasi se lembra logo que Takakura Ken também falava essa frase. Então, pensa que não deve ficar animada só por isso. Afinal, isso fez o coração dela bater mais rápido repentinamente, já que não estava preparada para essa frase de efeito. Então, ela tenta disfarçar, perguntando o nome dele, pois ela ainda não sabe. E o garoto, por sua vez, diz que seu nome é justamente Takakura Ken. E assim, fi, desce o guaraná na garota. Mano, de verdade, eu gosto muito desse mangá e estou muito feliz com certeza eu vou trazer todos os episódios para vocês. Pode contar com isso e eu com certeza também vejo vocês no próximo episódio. Então, fui.